Vambora rapaziada, podcast 004 na pista, só beat chapadão naquele jeito que vocês gostam Começando naquele pique gostosinho, mas antes de começar, quiser contratar aí ó Só chamar e falar com meu mano Max 021 97 664 9692 É isso, vamos começar naquele pique gostosinho A ilê do chapadão é o verdadeiro fogo no puteiro Vambora putaria começou Só nunca para não, só dá um tempinho Vamo nessa, só curou pra gostoso, vambora Ninho da prostituição, aqui no chapadão As piranhas chegam aqui, viva louca pro tesão Ô piranha tu tá com desão? Ô piranha tu quer bacanal? Mata sua vontade com a tropa do bacalhau Mata sua vontade com a tropa do bacalhau Ô piranha você quer fuder? Ô piranha você quer fuder? Tu mata sua vontade, bacalhau vai te comer Mata sua vontade, bacalhau vai te comer Quero fuder a noite inteira, quero fuder a noite inteira Deixa eu sentar na sua piroca, passe com a língua na cabeira Tô rebolando o peito dentro, cê desfregando a minha boceta Pode me levar pra sua treta, que eu tenho que tu se amar De quatro soca na minha xota e bate pra pica na minha cara De quatro soca na minha xota e bate pra pica na minha cara Não conseguiu se controlar Vai roçar no pau Vai passar sarrando na pente do bacalhau Eu sou fisto e eu gago Só os cria, mané Vai passar sarrando na pente do bacalhau Passa a chota, passa o calho 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 Ela vê que puxar, par dá para você tampos tremão Trabalho pudor de por isso, ela joga na cara Trabalho pudor de por isso ela joga na cara Por que que nos chivar dou? Só encontra o de rato E aqui no chapa até Que se encontra Vamos nessa Trajado É Mery, tamo junto Pra qualquer parada Trajado bonitinho Disposto pra qualquer parada Porque os criados chapa Que te tacam a vara Por que os criados chapa Que te tacam a vara É de tu balançar Tem tudo na minha vara É de tu balançar Tem tudo na minha vara Vambora, hein? Amar, amei Gostar, gostei Mas até esse jeito tá fora Causada no YouTube Causada na porra da página Briga na porta do colégio Pau quebrando Aí, tudo por causa dele Tiago Silvestre O piranhão Da toma da outra Sai com suas amiga pra lá For cuidado pra ela Não te dá perdida E vinha aqui me dar Valeu, esquina de São João Esquina da Colômbia, do Castelinho e da Bacia É uma conexão sem neurônio Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Vai pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida E vinha aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida E vinha aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida E vinha aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida E vinha aqui me dar Meu bem gostosinho, ó Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem te gravar Não dá mais Era uma briga em cima da outra Era uma briga em cima da outra Era uma briga em cima da outra Sai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida E vinha aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida E vem aqui me dá M.C. Bobiane Tamo junto, tá? Vambora Podcast 004 Porcaria rola Ele mesmo, esse gente é pra Didi-di-di-niu-sim Didi-di-niu-sum Vem, vem Cortando meu Vem, vem Saga com a pressão Senta, senta no meu palco Senta, senta no meu palco É o escra a da tour, tamo junto Eu quero descaro Escra a do final Eu, india, Ulíssia e Renan Vem, vem, didi-di-niu-sum Vai me tacar, pica Vem, vem, didi-di-di-niu-sum Trapa dos novinhos, novinho do meota Aqui no chapatão eu vou dar pra toda a troca Trapa dos novinhos, novinho do meota Aqui no chapatão eu vou dar pra toda a troca Trapa dos novinhos, novinho do meota 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 Peite, peite, vambora Trapa dos novinhos, novinho do meota 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 Ele é maneirinho Olha o grave batendo e a bunda dela contraído O DJ The News Ele é maneirinho Vai, vai, come tua, você pegou o garra O DJ The News Ele é maneirinho Deixa que é da mangueira Piranha, pode se preparar Vambora, vamos começar, hein Piranha, pode se preparar Tem mais, tem mais, amiguinhas que eu vou te dizer qual é Tem mais, tem mais, amiguinhas que eu vou te dizer qual é Com bocetумa arrasta, na quadra Ela arrasta O DJ The News Ele é maneirinho Gosta de chupar peitinho Gosta de chupar grelinho Gosta de chupar peitinho Gosta de chupar grelinho O DJ The News Ele é maneirinho Gosta de chupar peitinho Gosta de chupar peitinho A falta do chapobo é só mais cuidado Gostar de chutar peitinho, gostar de chutar grilhinho Vai chupar minha buceta com gosto de pinguê Finalidade era fina Finalidade era fina E Jonathan, vou começar Aponta pra tua amiga Juju Finalidade era fina Finalidade era ficar em casa Vai me falar o que o chapa é o bicho E eu brotei só pra ver essa foto Eita, vou começar, vambora O bicho, o bicho, o bicho, o bicho, o bicho Arrasta, na quadra O chapadão arrasta, na quadra O bicho, o bicho, o bicho, o bicho Pro Donatão, ela arrasta, da quadra, ela arrasta Para o Benício, ela arrasta, da quadra, safada Para o Bosca, ela arrasta, da quadra Ô Lili, sem neurose No chapadão, ela arrasta, da quadra, safada Tem bala, o Thiago Silvestre, pô Desarremão e feita, feita pra caralho, pô Tu carro é amatunar Mais uma que tá vindo parando tudo E é Jonathan Tamo junto, MC Cajá O carro é amatunar Hoje tem aventura, pode avistar nós por aí Galo de gasolina, hoje ninguém atura Por aqui e por ali O Jonathan vive assim O Denilson vive assim O 2K vive assim No chapadão eu tô assim De treta em treta Comendo buceta De treta em treta Chorando buceta De treta em treta E suicida, só cria Vambora mulher Aponta pro seu amigo que só beija Chorando buceta Mas se você quiser te dorivada Só de falar você ficou molhada Sei que tu gosta de quem me te trata Mas nós de um dobro de fonte não trata E se fica de guchara Vamos nessa! A toda a tropa dos safadinhos que tá presente Puxa padão, esses caras enjoado Só pega as melhores e elas perdeu Puxa padão, esses caras enjoado Só pega a visão e elas perdeu Bete tava no talento, vai de quadro e de ladinho Bete tava no talento, vai de quadro e de ladinho Doente e tu gosta da tropa dos safadinhos Doente e tu gosta da tropa dos safadinhos Doente e tu gosta da tropa dos safadinhos O DJ DNews só pega empinadinha O mano do LZ só pega empinadinha O mano do Michel só pega empinadinha Bete bebê vem lá pro Chapadão Bete vem lá pro Chapadão Só no cu 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 Falou que eu tava com o peito vazio Falando eu, Thiago Silvestre Com peito cheio de lançamento Meu nome é esse Bruninho do banco Só Fortalece vambora, só as cria do chapa Falando a mente muito louco Hoje tudo pode, aqui no Chapadão Nó passa rodana É o bacalhau que passa rodana É o mano 2D que passa rodana É o mano gago que passa rodana É o DJ DNews que passa rodana Passei de bicho contra embalha As piranha jogou na cara O melhor tá atravessado na Na orelha tava bravo Red Bull Água de bandido Piranha joga na frente do bloquinho dos amigas Vem piranha Vem cachorra Que nosso bondita forte Cintura de trovão Eu sou menino da Cintura de trovão Eu sou menino da Cintura de trovão Eu sou menino da Joga com cê pra puspinha Vida de Glocata Joga com cê pra puspinha E a de treinada Ela quer pirota até Ela quer pirota na cara Se eu o DJ Vai te tacar Eu vou descendo no talento Subindo Vou no talento Mexendo Vou no talento Fica de cá Me olhando Eu fai aprendendo Eu vou descendo no talento Mexendo Vou no talento Fica de cá Me olhando Eu fai aprendendo Mais uma que eu botei no pontinha 003 Acabou estourando no baile do chapa Tem que tocar de novo Vem Esse é o bondido Gag Esse é o bondido 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 Gag Supa nóis não é segredo Piranha Metupiru Alemão rasgo no meio E branquinho Chapadão Que na pista bota meio Piranha Metupiru Alemão rasgo no meio Vem, 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 que nós busca de longe Nós é o bonde, é o 2D que te come Nós é o bonde, é o 2D que te come Piranha, nós é o bonde, é o novinho que te come Piranha, nós é o bonde, é o branquinho que te come Piranha, nós é o bonde, pra bater que te come Piranha, nós é o bonde, RH que te come Piranha, nós é o bonde, é o dedinho subiu Piranha, nós é o bonde, é o cadinho que te come Tu já passou na minha xota, sarrão na minha xeré Tu já passou na minha xota, sarrão na minha xeré Eu vou passar sarrando, eu vou passar sarrando Eu vou passar sarrando Agro aqui, dedão de treta, agro aqui, dedão de treta A vinheta com calor, sei que você tá com sede Vou passar, vou passar, tua chequinha no cacete Vou passar, vou passar, tua chequinha no cacete Passa de mim, sarra de mim, jogue um pouquinho de luz de ta pra mim Passa de mim, sarra de mim, joga um pouquinho de buceta pra mim Tá cheio de novinha querendo me dar, cheio de novinha querendo me dar Você, você, você tá, você, você, você tá Olha os crentes de Eldoro, e bareline Você, você, você tá, você, você, você tá Vamo nessa, num bem gostosinho, pega a visão Ê, maçã, filha da puta Vambora Pede, 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 fala você da da vida, cara Esse é o diabo silvestre, porra Isso, agroba Estamos juntos, cabelão do turano Ela tava mal de bala, foi verdade Atenção, solteira, porém que tá carente Atenção tá nada, olha a sequência do bem Tukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk Vai Gozar Vai Gozar Vai Gozar Vai Gozar Vai Gozar Só No TT Oh Topadão 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 E aí dolinho, vamo nessa Mais uma que tá parando tudo Fode, 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 fode Fica de quatro, faz a posição Que eu vou botando e botando e botando e botando e botando e botando Desce empinando, empinando, empinando Vem, 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 vem Ai caralho, ai caralho, ai caralho Ai caralho, ai caralho Eu gosto ou não gosto? Ai caralho Vambora, vambora Até embaixo, até embaixo Quem subir primeiro, a matilha bateu mais Fode, 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 fode Brota, brota amor Vem, vem piranha Vem, vem piranha Ganha Vem, vem piranha Ganha Vem piranha Ganha em piranha Ganha em piranha Vem colocar Só um pedacinho Vem colocar Só um pedacinho Desce, desce, desce Depois de antes Desce, desce, desce Desce, 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 desce Desce, desse jeito da foda Causada no Youtube, causada na porra da página Brinca na porra do colégio Pau quebrando, aí, tudo por causa dele Tiago Silvestre, o piranhão Caralho, no pico eu estou assim, vem ó O Juju, o Juju Cubucita é la cinta, la cinta, na Mepica Cubucita é la cinta, la cinta, na Mepica Cinta, la cinta, la cinta, la cinta, na Mepica Paró que cinta, na Mepica Se novinh�, janta pra valer Sinta essa vontade no chapadão, a hora é essa Pro DJ T-News, dá em liberação de Last O DJ The News, tem liberação de Tcheca Tenta arrebando, a pica se arrebenta Aqui no Chapadão, tem liberação de Tcheca E no final, EPT Maxi Tcheca, valeu papo, EP Lenardo Vambora! E Gabriel do Boré, mais um merda Vambora! Por eu, por eu, tapadão, tapadão Por eu, por eu, tapadão, tapadão Por eu, por eu, tapadão, tapadão Fudeu, fia Por eu, por eu, tapadão, tapadão Aqui no Chino Chapadão Ela bota a palma da mão no chão Tchau, vambora! Tchau, Hundred Tcheca Ela bota a palma da mão no chão As poncareca tá passando Ó da boca, ó da boca Onde quiser Ó da boca, ó da boca Onde quiser Ó da boca, ó da boca O... vai ser o dedo Vá me é piroca Vai gostar, ó da Vai ser o dedo Ai caralho Tá agora, ó da boca, ó da boca Vai gostar, ó da Vem esse Bobiani, sou safada, sou paixão, amigo, não gosto muito de uma rola Ainda mais do DJ Kenilson, né? Já sempre acabou Só acho que é badeira do balé Valeu, Fenebiel Vai ouvindo aí, vai continuar, é tipo até Meu irmão, esse é o Thiago Silvestre, porra Isso, as nunca gostam Ela senta na piroca só pra dar uma esquentada Senta, senta que a buceta apimentada Senta, senta que a buceta apimentada DJ Kenilson, vem me chupar DJ Kenilson, vem me botar Só que a filha bate tudo, boca a boca sem fargar Só que a filha bate tudo, boca a boca sem fargar Botando, 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 botando na buceta Botando, 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 botando na buceta Pede, 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 pede Bola, você tá da vida na cadeia, pede, pede EGW, tamo junto, tá? Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Fode, 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 fode Só pode me soltar, só pode me soltar, só pode me soltar Eu sou o Ronaldo, tamo junto M.T. Sheik é o Gabriel Ribeiro Valeu Gabriel Estalin, só fortalece Faixa preta deu tudo E W.L. Sheik O Juju Hoje eu vou cometer o cu Hoje eu vou cometer o cu Hoje eu vou cometer o cu Vem lá pro chapado Vem que vem, ó Tó no cu 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 Tó no... Vambora, vambora, hein Bota a mão no joelhinho Vamo nessa Tó no... Tó no cu 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 Dó no cu Tó no cu Tó no cu O Deus te acima porra louca Vambora, 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 vambora.. É dentro do carro, com vidro fechado Os videogames tomando baseado Elas me tão louca, quando eu passo Mas também aí, tô contigo Quebra a menina por cima, no clima é tudo de bom Olha que vibe tá cedo, não tá de real, sou batom Quebra a menina por cima, no clima é tudo de bom Olha que vibe tá cedo, não tá de real, sou batom Vamo nessa! Vamo nessa! Vamo nessa! Vamo nessa! E aí? 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 Vamo nessa, meu Daniel Se amar, seu puta Bota na boca, bota na boca, bota na boca, bota na boca, bota na boca Certa na pica devagar, certa na pica da bosta Certa na pica devagar, certa na pica da bosta Vamo nessa Eu escrevo a caixa da maloca Eu sou o Linha Mateuzinho, eu da Blue Lê Vamo que vem nesse pi gostosinho DJ Denilson tá tocando em financia, putaria Jonathan Gui tá tocando em financia, putaria No pane do zapadão, mulher foda em todo dia Dá uma serecada com cima da pica, faz sua puta, safadinha Dá uma serecada com cima da pica, faz sua puta, safadinha Ela quer me seduzir, ela quer bagulho doido Alegria do palhaço, é ver se eu pego a pouco Então vencer da mulher, vai fazer na posição Dor Wally, o espalho no cu falou que eu tava com o pente vazio Logo eu, Thiago Silvestre com o pente cheio de lançamento Vamos nessa resque é de maricã, tamo junto Cadê o Denilson que me comeu? Botou na minha chota, fez acontecer Volta aqui, quero te dar de novo Denilson me linguando, muito prazer Apareceu, me comi de novo, gamei nata, foda até muito gostoso Gozou na minha cara, gozou no meu peito, nunca peguei um novinho desse jeito Vai me botar de quarto, no começo achei que o Denilson era emocionado Mas agora eu sei que o Denilson pode pra caralho, o cara não escuta E aí, Cati, tamo junto E aí, Léozinho Bota no, bota no chão, gamei na piroca do Denilson e se botar E bota rola, bota toda, depois você goza na minha boca Pois sabe de me deixar louca, quanto eu perco essa porra toda Pica do Denilson é muito boa Caio no chão O MC Marlon, tamo junto, é Olha a tropa da penha O MC Marlon, ela vai subindo E diz que eu sou professor Ela vai descendo O MC Marlon, ela vai subindo E diz que eu sou professor Caio no chão O MC Marlon, ela vai subindo Caio no chão O MC Marlon, ela vai subindo E gosta, Jota, na pica O MC Marlon, ela vai subindo A água, Jota, na pica O MC Marlon, ela vai subindo Na pica que você sentou O amigo vai sentado Na pica que você sentou O amigo vai sentado O MC Marlon, ela vai subindo E aí, Thiago Silvestre 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 Deixa passar nada Deixa passar nada não, tá ligado? E avisa pra eles Que nós é pouco Mas nós é louco, caralho Vamos nessa Vamos nessa, mão no joelho Bota a mão no joelhinho Bota a mão no joelho Cadê o rocker e o Dennis, vambora Vou no chão, fico de quatro Vou sentando e rebolando Ela fica de quatro e eu fico maluco Vambora mulher de quatro Vou no chão, fico de quatro Ela veio de má intenção Hoje ela quer soca, soca Acabou de perder o cabraço Tá se acionando a rainha da foda Soca, soca, soca dinha Na pulceta das cocotas Soca, soca, soca dinha Na pulceta das cocotas Soca, soca, soca dinha Na pulceta das cocotas Vou foc e pedir quatro Eu fico de quatro E o malo da CDD tamo junto Esse é o DJ Deni, o som DJ que aspira e a gosta Esse é o DJ Deni, o seu DJ que aspira e a gosta Faz de quatro rebolando, joga a bunda na pira De quatro vai amiga Rebolando, joga a bunda na pira Faz de quatro, mais de quatro, mais de quatro Rebolando, faz de quatro, mais de quatro Só nunca para, nossa, nossa dá um tempinho Joga a bunda, joga a bunda na pira Joga, 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 joga a bunda na pira Joga, 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 joga Trem bala o Thiago Silvestre, pô O Salimão peida, peida pra caralho, porra Jogoud, joga o Thiago Silvestre Jogando, jogando, joga a bunda Ela vai soltar, ela vai soltar O Bicom do meu vacar O Bicom do meu vacar O Bicom do meu vacar Vem safada Vem safada Vem safada Vem, 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 vem Piranha, vem safada Vem, 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 vem Piranha, vem safada Vem safada Vem safada Atenção o bebê aqui, ó Vai gostosa Vem safada 5, 5, 6, 1 Sei,? Lisboa, tamo junto! Melhor tropa do Antares Sei, Zecao 22 Beçadu Beçadu Becadu 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 vai 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 Pensa, 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 fala Tu cola geladinho, tu cola geladinho, tu cola geladinho, tu cola geladinho Tu cola geladinho, longe a mais safada da sala Quinze anos de idade viciada em vara Mata aula, sobe morro só pra ficar com a tropa É esqueminha do gerente, é disso que ela gosta Profissional no oral, chupa o pau como ninguém De zero a D no boquete, a sua nota é sem Chupa pra banda e gole porra do jeito que nós gosta Ela bate com a garganta, bate, bate com a garganta Bate, bate com a garganta na cabeça da pirão Bate, bate com a garganta na cabeça da pirão Bate, bate com a garganta, ela bate com a garganta Bate, bate com a garganta na cabeça da pirão Bate, bate com a garganta na cabeça da pirão Vem mamar, vem mamar Vem mamar, vem mamar Escria da praça, leva o MT-CN Valeu, olha, tamo junto Vem mamar, vem gordinho Quando o ponto tá passando, ela quer mexer o bumbum Debolando até o chão, mostra a doce enterrada no cú Quando o ponto tá passando, ela quer mexer o bumbum Debolando até o chão, mostra a doce enterrada no cú Vem mamar, vem mamar Vem mamar Vem mamar Tô no baile do safad 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 Tô no baile do safadão Com o DJ aí Que aqui tá tudo bem Monitorado ponta a ponta e lado a lado Pra nada pua É que hoje tem baile Olha o cara dele, olha o cara dele, tá escutando e tá ficando puto, tá ouvindo e tá ficando puto, tá escutando e tá ficando puto, só porque não foi ele que lançou Tiago Silvestre, sempre chegando na frente, é ouro no YouTube, o melhor é o trem De cabelo encortado e a bloca na pintura, hoje nós tá pras foda e elas querem entrar, querem entrar na vara, ficou chupada, de maconha, de lança e de balinha, arrasta elas papas e tá aqui na novinha, elas só querem o pia, hoje elas querem o pia Vim pra favela pra fuder, vim pra favela pra fuder Vim pra favela pra fuder Quero andar, quero andar com a madame do lado, com o meu bolso quadrado, ela vai ser a minha namorada, eu vou ser teu namorado, não quero mais mina nova na cama, ela acho que manda EFP, Marcílio, só as quebradeiras Vem de fora tua jornada não vai jogar, vem de fora tua urbisca não vai jogar, vem de fora Toca, você tá, masca, você tá Toca, você tá Toca, você tá Toca, você tá Me bota, me bota, a solta, Corta e pula lá na chota Desse jeito tá foda, causada no YouTube, causada na porra da página, briga na porta do colégio, palco entrando, aí, tudo por causa dele, Thiago Silvestre, ô piranhão Quando vê a tropa, ela vem da... Ó o escrio aí, ó Trenzão, 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 trenzão Olho os criados, sapadão passando, digo aqui na... Trenzão, trenzão, trenzão Olho os criados, sapadão passando, digo aqui na... As piranha perto, não tem jeito não Quando vê o Thiaguinho, ela vai da ponte Trenzão, 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 trenzão Olho os criados, sapadão passando, digo aqui na... Trenzão, 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 trenzão Olho os criados, sapadão passando, digo aqui na... Trenzão, trenzão, trenzão Tipo aqui na cintura e o coração nasciua Ela só temida, porque eu sou bandido Combo no entanto, a bigada, pro ponte todo Filha da ponte Antes comendo ela, eu tenho que ir no de novo Combinado, eu vou ir pro jaminote Eu vou continuar nessa vida bandida Até agora Até agora Agora não Tá muito bom Mete na minha checa Bota compressão Tu sabe como eu gosto E me deixa louca Meu hobby é jantar E que goza na minha boca Vai Denilson Temilson Fabiane Ele é um perigo O DJ Denilson Ele é gostosinho O DJ Denilson Ele é gostosinho O DJ Denilson Vai trás dela Cheio de tesão Na roda do lança Muito louco de balão Toma no Alf questions Graças Toma no Alf Donda kannst Tierra 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 Deparão EJR Tamo juntos Tem balão们 Os alemão peida, peida pra caralho, porra Chapadão, vamo nessa Eu nunca paro não, só dá um tempinho Fede quatro no peru, senta, senta e rebar Ela pediu por Denilson Só na xota, só na xota Só na xota, só na xota Ela pediu por Magu Fala-o quei... Tu é Piraia... e o macho de la Gama e o macho de la Gama e o macho de la Gama Tio é piranha, Tio é piranha e o mais dela gama DJ Dio, sou fome chata, DJ Dio, sou fome chata DJ Dio, sou fome chata, fome fú, fome chata Ezebra, valeu Guilherme, tamo junto, hein Porra, essa era foda no baile do chá, papo é reto Bailer do chapadão, é o verdadeiro fome no rio Ela, ela senta na piroca só pra dar uma esquentada Senta, senta, cabuceta apimentada Senta, senta, cabuceta apimentada E piroca parece um morro, ela se amar A cabeça bate alta e o zapo é a parte baixa A negra ela fala no meio, eu faço pra falar no meio Toda vez que ela sonha, ela começa a gerir Senta naDE, balança, bola desce naDE, balança Mb! NaDE, balança, tá rala, tá rala, pique balança Senta naDE, balança, bola desce naDE, balança Senta naDE, balança, tá rala, pique balança Na千 rule Seu não, seu não como, o outro come, seu como é pedofilia Ai, caralho, o que que eu faço com as novinhas? Ai, caralho, o que que eu faço com as novinhas? Ela se dá na piroca só pra tomar esquerdão Namora, namora, mal, pássino e rosa, hein? Só as braba E aí, e aí, ombri, ombri Fala sequência de leve, velho A partir de agora, sequência do Scri, é Jai, 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 jai Jai, jai, jai Jai, 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 jai Jai, jai, jai Esse é o hino sem neurose É uma conexão aí, Cidade Alta Vambora 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 Seu Vambora Vambora Idronto Vambora Vambora Vem, 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 vem A gordinha da tinta alta, tá fazendo a maior babuça, tá fazendo a maior babuça Vamos lá galera Tá fazendo a maior babuça Tinta alta, tinta alta, tá foda, tá foda, tá foda, tá foda É a tinta louca, tá foda, tá foda, tá foda, tá foda, tá foda Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamo nessa, só quem lembra Vem que eu tô soltinha, tô andando a bucetinha Vem que eu tô soltinha, tô andando a bucetinha Vem, 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 bota com moto é com raiva Vem, 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 bota com moto é com raiva Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem que eu tô soltinha Quando anda a bucetinha Vem, 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 vem Vota com vota com raiva Vem, 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 vem Vota com vota com raiva Vem, 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 vem Vem, vem, vem Pil走, tim cake cake papo Pil走, tim cake cake papo Vambora, vambora Sexo na laje, sexo na laje Nós come ela de quatro e elas vê a paisagem Sexo na laje, sexo na laje Nós come ela de quatro e elas vê a paisagem O vilagem Aqui no complexo, nós tá cheio de maldade Nós comemos ela de quatro e elas veem a obra do parque Aqui no complexo, nós tá cheio de maldade Nós comemos ela de quatro e elas veem a obra do parque Vai ouvindo aí, vai continuar esse, se ligando aí, meu irmão Esse é o Thiago Silvestre, porra Isso a Globo mostra Tá preparada? Tá preparada? Tá preparada? Tá preparada? Ai caralho, ai caralho Hoje eu vou botar pra poder O chapadão é o verdadeiro fogo no poder Vai me segurar Vai me segurar Vai me segurar Tá apertadinha Eu tomo uma soda Eu tomo, eu tomo uma soda Eu quero a da chequinha Eu quero a da chequinha Tá apertadinha Valeu rapaziada